2023 está chegando ao fim e chegou também o momento de fazer um balanço do ano que passou e estabelecer as metas para 2024. Mas o que fazer se as metas de 2023 não foram cumpridas? Recalcula igual o Google Maps para 2024. Então é interessante a gente identificar aquilo que ainda está idealizado para ver a possibilidade de concretizar, definir aquilo que é possível, continuar como um plano. Um levantamento da Forbes descobriu que as pessoas tentam atingir as metas de ano novo por cerca de três meses e depois desistem. É interessante que a gente vá avaliando o quanto aquilo faz sentido para a gente e o quanto é importante pedir ajuda, ter um estímulo externo na forma de pessoa, seja um profissional, seja um amigo, um familiar, para que aquele objetivo, que tem esses pequenos passos diários, continue acontecendo para que a gente consiga enxergar a concretude no final do ano. Tão importante quanto saber onde está, é saber onde se quer chegar. Os pequenos detalhes do dia a dia fazem muita diferença. Você pegar o seu filho, por exemplo, na hora que você for fazer alimentação com os pets, você vai lá chamar ele, olha, vamos lá, me ajuda, coloca ele para te ajudar, é um minutinho do seu dia. Dá a voltinha na quadra, envolve ele, faz ele participar. Na hora de elaborar o lanchinho para a escola, não vai lá e prepara o lanche, coloca na mochila, chama o seu filho, olha, vamos preparar o lanchinho junto, prepara um sanduíche. E isso vai gerando os seres humanos, principalmente as crianças, seres humanos mais estáveis emocionalmente. Fim de ano é uma época propícia para reflexões, por isso é importante colocar tudo no papel. Para ele ir para o ano de 2024 já materializado uma vez, para que ele seja concluído com maior facilidade.